Epitácio Pessoa é eleito quando estava na França, participando da Conferência de Paz, que marca o fim da Primeira Guerra Mundial. A época é de crise no mundo todo, justamente por conta da guerra. O preço do café brasileiro cai em 50% e os cafeicultores pressionam Epitácio Pessoa a colocar mais dinheiro em circulação para estimular a economia. O presidente também busca soluções externas e negocia novos empréstimos com os Estados Unidos e Inglaterra. Na política é fundado o Partido Comunista. Os trabalhadores começam a se inspirar pelas ideias socialistas da Revolução Russa de 1917. Em 1922, acontece no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna, que trazia a proposta de um movimento artístico tipicamente nacional, fugindo dos padrões europeus. Nesse mesmo ano, começa a crescer a oposição por parte dos militares, que não viam com bons olhos a nomeação de civis para os ministérios da Guerra e da Marinha. No dia 5 de julho, 17 jovens oficiais do Forte de Copacabana e um civil rebelam-se contra o governo. Os tesouros do Forte são derrotados facilmente, mas dão início às rebeliões conhecidas como tenentismo. Nas eleições de 1922, Arthur Bernardes é eleito. Epitácio Pessoa banca a legalidade da eleição contra a vontade dos militares. Epitácio Pessoa banca a legalidade da guerra e da guerra.